O local aqui é sinistro demais. O local aqui é sinistro demais. A tela dela é muito pequena, não dá para ver o certo que é, mas parece um vulto passando, tinha alguma coisa me olhando, agora eu não sei realmente o que é. Aqui no local, aqui perto onde eu estou ali, deu muito sinal no K2, então eu vou fazer o Spirit Box ali, vamos tentar descobrir que espírito que está aqui no local. O que foi me falado é que aqui nessa fábrica de bolacha, quando ela funcionava, um dos funcionários faleceu aqui no local. Diz que ele arrumou confusão com outro funcionário e disse que acabou levando uma facada, disse que era dentro do banheiro. Agora eu não sei se aquela parte ali onde deu o sinal é o banheiro ou onde eu avistei também. Se aqui eu não consegui comunicação, eu vou para lá, para onde eu vi um vulto. Só que aqui deu muito mais sinal no K2, lá também deu sinal, mas bem fraquinho. Aqui deu mais, então eu vou tentar a comunicação aqui. E por aqui eu consigo ter a visão, ver se ninguém chega, porque é um local muito grande e eu vi bastante roupa, vi até uma parte do encoxão. Eu não sei se tem gente passando a noite aqui no local, morador de rua. Então, cara, eu tenho que tomar muito cuidado. Pois o local aqui é muito sinistro, muito grande, galera. E por aqui é mais perto da saída, qualquer coisa eu corro para a rodovia. Vai ter bastante barulho de carro, caminhão, passando aqui na frente, porque é uma rodovia que passa carro, carreta, 24 horas. Mas vamos tentar fazer essa investigação, ver se a gente consegue uma comunicação. Foi me passado também que há um tempo atrás foi encontrado um morador de rua. Ele tinha falecido aqui no local. O IML veio buscar ele, disse que a situação já estava precária, disse que estava em estado de composição. Então, não sei se aquelas coisas que estão lá no fundo, aquelas roupas, possam ser desse morador de rua. Talvez possa ser. Vamos tentar descobrir isso daí. Peço para você deixar o like, se inscreve no canal. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo que eu gravei agora há pouco aqui, da aparição que eu captei. E é isso aí, galera. Vamos ver se a gente consegue uma comunicação. Então, bora para mais a história de terror. Bom, pessoal, eu não vou mais explorar o local, porque eu já olhei tudo. É um local muito grande. Se vocês quiserem assistir o vídeo, o link está aí na descrição. Vamos agora para o Spirit Box, ver se a gente consegue um contato. E sugou muita energia da minha lanterna. Estava até sem bateria. Agora peguei outra para a gente conseguir fazer essa investigação. Hoje está um tempo de chuva, está muito frio. E foi aqui que deu bastante sinal. Aqui está fedendo muito, pessoal. Como pode ver, tem parte aqui de colchão também. Parte de colchão. Cara, tem um bagulho de um sapato que parece tinto. Pessoal, me segue lá no meu Instagram também. Fiz alguns stories aqui antes de entrar. Me segue lá. Está aí na descrição. Tiago Furacão. Arroba Tiago Furacão. Eu vou ligar o Spirit Box agora, pessoal. Já volto com vocês. Pessoal, o Spirit Box ligado. Eu peço que o Spirit, que está aqui neste local, se comunique comigo. O Spirit que tocou no aparelho, no K2. Eu não estou aqui para te afrontar. Poderia se comunicar comigo? Por que sai daqui? Por que sai daqui? Está incomodado comigo? Não, eu não estou aqui para te afrontar, nem para fazer mal para você. Onde eu vou? Eu vou ficar aqui. Eu quero se comunicar com você. Quero conversar com você. Eu sou o Tiago. E você? Como é o seu nome? Eu quero só conversar com você. Quero conversar com você. Eu queria saber o que aconteceu com você. Ou por que você está aqui no local. Esse local é seu? Agora você vive aqui? Isso é. E o por que você está aqui? O local é assombrado? O local é assombrado? Faz tempo que você morreu? Faz tempo que você morreu? Do que você morreu? Do que você morreu? Por que não vai me falar? Foi me passado que aqui no local é assombrado. E eu vou em locais assombrados para se comunicar com os espíritos. E aonde você está, então? Você está aqui aonde? Perto de mim. Como que é o seu nome? Rodrigo? Você se chama Rodrigo? Sim. Rodrigo, foi me falado que aqui no local teve um assassinato quando a fábrica aqui funcionava. Você já trabalhou aqui no local? Sei lá. Você não se lembra? Não me lembro. Você sabe que você faleceu? Que você morreu? Não sei isso. Não sei isso. Ou você sabe isso? Eu não entendi o que você disse. Por que eu saio daqui? Tem mais alguém aqui, além de você? Você se lembra como você morreu? Só você? Você se lembra como você morreu? Além de mim está aqui? Além de mim está aqui? Sim? E essa pessoa atormenta você? Sim. Às vezes sim. Às vezes sim? Dizem que aqui no local, aqui... Dizem que aqui no local, um morador de rua faleceu. É? Dizem que aqui no local, essas roupas que estão aqui é dele? Dizem que aí? Dizem que aqui faça. Não sei. Aí, o carro não veio. E você era esse morador de rua? Ou você era o rapaz que trabalhava aqui no local? Sim. Meu Deus, cara! Padrego? Padrego? Padre, você está do meu lado? Você pode aparecer novamente? É você que está atacando? É sim. Você quer que eu saia daqui? Vai embora? Por que vai embora? Eu posso chegar aí? Rodrigo? Está aí, Rodrigo? Vamos lá. Vamos lá. Sai do local. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, decidi sair de lá, não quis se comunicar mais e eu estou com medo de ser atacado. Como eu estou sozinho no local, tenho medo de ser atacado e acabar me machucando e não conseguir sair do local. Então decidi sair para nada de ruim acontecer comigo. E se Deus quiser eu volto outro dia para tentar uma nova comunicação. Até a próxima, tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.